Então aqui a gente coloca essas três opções para o cliente, beleza? Nessas três opções ele escolhe qual que é o melhor intermediário e o sistema mais caro, tá? Validade da proposta de sete dias. Logo abaixo do valor, é muito interessante que vocês colocam já o resultado financeiro, tá? Por que que acontece? O cliente às vezes ele olha o preço, meu Deus do céu, 100 mil reais, né? 200 mil reais. E aí se você já coloca o valor do investimento aqui, geralmente, pessoal, eu coloco mais baixo, tá? O que deu mais baixo, esse primeiro aqui. Eu coloco o valor mais baixo, aí eu coloco o payback, quanto tempo mais ou menos ele vai ter de volta e o que ele vai economizar total gerado nos 25 anos. Aí vai dar aqui 500 mil, 1 milhão em 25 anos. Então a gente já coloca esse valor aqui porque no mesmo momento que eu estou explicando para o meu cliente o valor que está dando o sistema dele, eu já chego aqui embaixo e já coloco. Então, mas só que em dois anos o senhor vai ter o investimento já de volta, em três anos no máximo. E aí o seu retorno financeiro, o seu payback da economia que o senhor vai estar gerando aí é tremendo. O senhor vai estar economizando em 25 anos tantos mil reais. Então isso já ajuda a minimizar um pouquinho o choque às vezes que ele tem, né? Porque esses temas nossos aí realmente têm um valor alto, mas também o que ele gera de economia para a gente é muito alto. Então você tem que mostrar esse contraste aí que a gente tem, beleza? Beleza? E aí Obrigado.